Salve, rapaziada, beleza? Deem vlog, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, galera, nada muito beleza. Rapaziada, eu tô sentado aqui porque eu acho que eu vou cansar de falar, então eu já sentei e tô gravando assim mesmo, no espelho, entendeu? O que eu quero passar mesmo pra vocês é mais a minha voz, não a imagem, certo? Então é o seguinte, rapaziada. Mano, Renato Garcia, primeiramente. Renato Garcia, o que eu fiz, rapaziada? Eu postei um vídeo, entendeu? Do Renato Garcia, certo? Viralizou esse vídeo, estourou, estralou. E o que o Renato fez? Ele me deu um strike, rapaziada? Você acha que o Renato, grande daquele jeito, 23 milhões de inscritos, não sei quantas bilhões de visualizações, ele me deu um strike? Não, rapaziada. O que o Renato fez? Ele foi lá, pegou meu vídeo, reagiu ao meu vídeo, gerou o conteúdo pra ele, gerou uma grana pra ele, entendeu? Que deu mais de 2 milhões e 600 visualizações, certo? O que o Renato fez? Olha o recado que o Renato mandou pra mim. Salve, Deus. Parabéns. Você criou um conteúdo diferente, você emitou. Os moleque da casa, isso aí, mano. Você emitou. Parabéns. Continua assim, pá, você vai longe. O cara me elogiou. Por que o Renato é grande desse jeito, rapaziada? Porque ele usa as coisas a favor dele. Ele pega as coisas, transforma em entretenimento, em alegria, em coisa boa, certo? Que nem, vocês têm que ver esse vídeo. A galera toda riu. Eu também ri assistindo o vídeo, entendeu? Ele reagindo. O nome do vídeo, rapaziada, é sobre o acidente da I-8 do Renato Garcia. Que, na verdade, não foi um acidente, foi um fake que eu fiz, entendeu? Foi uma trollagem que eu expliquei tudinho no vídeo. E ele reagiu nesse vídeo, ele gostou, entendeu? E todo mundo deu risada, ficou tudo bem, tudo certo. Foi legal. Aí eu postei mais outro, ele pegou e reagiu de novo, entendeu? Então ele reagiu aos três vídeos meus. Nesses três vídeos meus, que ele reagiu, deu mais de 2.600.000 visualizações. Até o Thiago Reis falou assim, olha, o cara tá tirando conteúdo pra você. Mano, nós que é YouTube, a gente quer gravar tudo. Tem que ter conteúdo, entendeu? Então isso é bom. Agregou pra ele, agregou pra mim. Eu apareci no canal dele, entendeu? Eu tive mais 2.600.000 pessoas me assistindo no canal dele. Foi bem bacana, foi bem bom. Muitas pessoas me seguiam através dele, entendeu? Foi bacana. O cara me respeitou, o cara me respeitou, entendeu? Como colega de trabalho de YouTube. Que nem ele falou, eu também sempre falo. O YouTube tem espaço pra todo mundo. Pra todo mundo mesmo, rapaziada. Eu sempre falo, cria seu canal se você tem vontade. Você vai conseguir, você um dia vai ganhar dinheiro com isso. Vai viver disso. Eu consegui, você também consegue. O Renato também sempre fala isso, rapaziada. Então, o cara é um grande líder, é um grande influencer. A gente, nós que somos YouTube digital influencer, A gente tem que espalhar, rapaziada, o amor pras pessoas. Espalhar coisas boas, entendeu? Agora uma pessoa quer espalhar o ódio, Xingando o próprio colega de trabalho de YouTube, entendeu? Mano, isso pra mim não é legal. Isso pra mim não é um conteúdo pra todo mundo assistir. Porque é o seguinte, o meu canal, O canal de todo mundo tem muitas crianças que assistem isso, entendeu? É idosos, é jovens, entendeu? Mas vamos supor, uma criança assiste isso. Você xingando outra pessoa. O que essa criança vai fazer? Ela te assiste. Você é uma influencer pra ela. Ela vai começar a xingar os moleques, entendeu? Os coleguinhas dele, dela, entendeu? Dela ou dela. Porque você xinga e vai achar que é certo. Mano, nunca espalhe o ódio, entendeu? Se você for um digital influencer, Nunca espalhe o ódio. Espalhe o bem, espalhe a paz, entendeu? Isso é o certo a fazer. Então é o seguinte, rapaziada. Por que eu tô falando disso? Porque recentemente eu postei, entendeu? No meu canal, Vídeo de um cara aí que eu não vou nem falar o nome, certo? E, mano, esse cara cresceu Porque ele falou que os vídeos dele é só dele, certo? Mas, na verdade, ele se contradizeu. Porque ele cresceu por causa do Lázaro Barbosa, né? Todo mundo cresceu através desse cara. Até eu postei muito vídeo dele também. Porque nós, no YouTube, é o seguinte, rapaziada. A gente posta os assuntos do momento. Entendeu? É assim que a gente cresce, é assim que as pessoas assistem os vídeos. E eu, tipo, isso não é errado. Isso não é errado. Até mesmo, pra você que tá assistindo, você quer saber do assunto do momento, não é? Então isso não é errado fazer. Então esse cara fez isso, entendeu? E o que acontece? Eu peguei alguns vídeos dele e postei no meu canal, certo? Não peguei o vídeo inteiro, como ele falou, tipo, o vídeo inteiro. Só postei no meu canal, não, rapaziada. Escolhi as melhores partes. Apareci no começo do vídeo. Mandei um salve pro cara. Salve, fulano de tal, tal. Parabéns pelo seu trabalho. Deus te abençoe. Tamo junto. Botei a parte do vídeo. No momento algum falei que o vídeo era meu, certo, rapaziada? No final do vídeo, falei de novo, ó. Tal, tal. Parabéns. Tamo junto. Deus te abençoe. Finalizei o vídeo. Falei que o vídeo era do cara, certo? E, mano, esse cara simplesmente me deu um strike. Ele me deu um strike nesses vídeos. Ele falou que eu não falei nada dele, certo? Que eu simplesmente não falei nada dele, nada, nada. Mas a verdade, rapaziada, é que esse cara nem assistiu esse vídeo. Porque se ele tivesse assistido, ele saberia que eu tinha falado dele. Mandei um salve pra ele, entendeu? Mandei até Deus abençoar o cara. E simplesmente ele me deu um strike, certo? Aí eu acordei. E vi esse strike. Falei, porra, velho. Por que esse cara fez isso? Eu falei o nome do cara, tal. Mandei Deus abençoar ele, tal. Mandei um salve, tudo de bom. E o cara faz isso. Fiquei chateado pra caramba. Aí eu fui falar com esse cara, né, por e-mail. Fui, falei, mandei duas mensagens pra ele. A primeira mensagem, eu falei, irmão, não sabia que você não gostava disso, tal. Me perdoe, mas isso é bom pra gente, né, que a gente é YouTube. A gente aparecer no canal dos outros YouTubers, a gente ganha mais inscritos. As pessoas que não conhecem a gente, que é inscrito do outro cara, vai conhecer você, vai se inscrever. Falei dessa forma. Num momento algum, falei da forma que ele citou no canal dele. Tipo, eu tô te divulgando, entendeu? Não, não foi dessa forma, entendeu? Foi dessa forma que eu falei, rapaziada. Tipo, ele falou que não precisa que ninguém divulgue ele. Então, ele já é um cara grande demais. É um cara que, entendeu? É um cara intocável. Ele é o top do momento do YouTube. Ele não precisa de divulgação, entendeu? Então, o cara já tá se achando. O cara tem duzentos e poucos mil inscritos, entendeu? Duzentos e poucos. Já tá se achando desse jeito. Imagina se eu tivesse mais de um milhão. Mas se ele fosse o Renato Garcia, né? É por isso que Deus não dá asa às cobras, entendeu? Porque, mano, o cara que tem duzentos e poucos mil inscritos foi super arrogante. Aí o que acontece? Mandei duas mensagens pra ele no YouTube. Falei que o YouTube realmente, rapaziada, agora é meu ganha-pão, certo? Eu larguei tudo só pra fazer vídeo. E eu falei pra ele e tal. Tipo, na maior humildade, praticamente humilhei com o cara, entendeu? E, mano, ele não me respondeu. Falei, pô, deve ser que o cara não viu, né? Aí eu mandei uma mensagem no Instagram. O que ele fez? Não respondeu, rapaziada. Não respondeu também. Falei, olha, irmão, o que você quer que eu faça pra você tirar esse strike e tal? Faz qualquer coisa pra você. Pode pedir, entendeu? O que você quiser eu faço. Pode falar. Me humilhei. Falei, irmão, tal. Eu expliquei a história pra ele e tal. E ele não quis. Tipo, ele nem me respondeu, rapaziada. É isso que eu fiquei encapulado. Ele foi super desumilde, super desumano. O que que tem... Mano, imagina. O que que uma pessoa perde em responder o outro? Nada. Nada. Era um assunto do interesse dele e meu, certo? Era uma coisa grave. E eu entrei em contato com ele. Não tive retorno nenhum. Nenhum, rapaziada. Tentei falar com ele. O que que ele fez? Tô de boa, pá. Ele pegou e postou um vídeo. E nesse vídeo, mano, ele acabou comigo. Acabou comigo. Momento algum, rapaziada. Eu xinguei ele. Eu falei mal desse cara, entendeu? Eu falei que o conteúdo dele é mentiroso. Nunca. Simplesmente peguei o vídeo que eu achei interessante pra mostrar pros meus inscritos. Postei no meu canal. Mas eu apareci no vídeo no começo e no fim. Eu só não apareci no vídeo todo, rapaziada. Porque, infelizmente, eu gravo vídeos por esse celular. Posto vídeo no YouTube por esse celular. Edito por esse celular. Pra colocar aquele quadradinho da sua imagem junto com o vídeo, você tem que ter pelo menos um computador pra fazer aquela edição. Então, eu até tentei fazer pelo celular, mas não tem como, rapaziada. Não tem como. Meu celular não é muito bom. Infelizmente, eu não tenho condição de comprar um computador ainda pra fazer isso, entendeu? Então, não tinha como. Foi um dos motivos que eu não apareci no meio do vídeo. Mas, pelo vídeo do cara, o cara tem tudo isso, né? Então, ele não pensou que um cara que nem eu não poderia ter essas coisas pra fazer o vídeo da forma que ele falou, certo? Mas o que eu achei pior, rapaziada, é que ele me xingou de um palavrão, entendeu? Que não precisava. Tipo, o cara não me conhece, não sabe da minha história, não sabe de quem eu sou. Deus sabe quem eu sou e as pessoas ao redor sabem como eu sou. Então, isso pra mim já basta. Mas, de fato, eu não gostei do jeito que ele me xingou, certo? Não gostei de coração, não esperava isso desse cara. Eu não conhecia ele, não sei a ídolo dele, se é uma pessoa boa ou má. Mas, pelo que ele mostrou, não é uma ídola muito boa. Porque é uma pessoa que tem um canal que tá crescendo, que tem criança assistindo, idosos, adolescentes. E xinga outro cara, entendeu? Isso, pra mim, não é um cara de boa índola, entendeu? Ele me xingou, falou um monte de palavrão, me xingou todo. E eu fiquei meio sem entender porque ele fez isso. Porque eu nunca xinguei o cara, nunca fiz nada de mal pro cara, entendeu? Ele, no dizer dele, eu peguei o vídeo dele inteiro, certo? E postei no meu canal, eu falei que era meu. Nada a ver, entendeu? E eu tenho como provar. Se esse cara subisse meu vídeo de novo... Mano, eu mostrava pra vocês que, de fato, eu agradeci o cara. Falei que o vídeo é dele. Apareci no vídeo no começo e no final do vídeo, entendeu? Mas não tem como provar que ele tirou o vídeo. Então, rapaziada, é mesmo só um recado, um desabafo que eu tô postando pra vocês. Referente a esse cara. Eu não esperava a atitude desse cara, entendeu? E eu penso o seguinte, rapaziada, tem seus altos e baixos no YouTube. Agora que tá em alta por causa do Lázaro Barbosa, mano, esse assunto já vai morrer. E aí? Entendeu? E se ele ficar pra baixo? E se eu, que só tenho 50 mil inscritos, como ele falou, e se eu passar ele? E se eu crescer? E aí? O que tava embaixo pode estar lá em cima. Então, mano, nunca despreze ninguém se essa pessoa é menor que você. Porque ela pode ser maior que você e você pode ser menor que ela. Menor que todo mundo, entendeu? Então, seja sempre humilde. Seja sempre humilde. Espalhe o amor, entendeu? No seu canal, no seu Instagram. O respeito acima de tudo. O respeito é acima de tudo, rapaziada. Vamos respeitar o próximo. Isso, dependente da cor dele. Dependente se ele é gay, se é homem, se é evangélico, se é católico, espírita. Respeita o próximo, rapaziada. Esse cara não me respeitou, ele nem me conhece. Esse cara me xingou. Mano, é uma atitude ridícula desse cara, entendeu? Eu não vou fazer nada contra esse cara. Eu podia, também em questão de advogado, eu podia procurar um advogado e mostrar esse vídeo que ele fez me xingando, falando essas coisas de mim, que ele nem me conhece. Isso é difamação. Ele falou que não aceita difamação, mas ele me difamou, entendeu? Ele me difamou, entendeu? Então, eu não xinguei o cara, não falei do cara a momento algum, certo? Eu não falo de ninguém, mal de ninguém. Eu quero só espalhar o paz e alegria aqui no canal. E eu quero que todo mundo respeite o próximo. É isso que eu sempre falo aqui no meu canal. Então, é isso que eu, pelo menos, espero de vocês, entendeu? Não, pelo menos eu espero dos colegas youtubers. Porque, tipo, eu também trabalho no YouTube, eu também trabalho. No mínimo, no mínimo, do mínimo, ele teria que ter conversado comigo, certo? Me respondido. Que nem o Renato Garcia, que nem o Em Busca do Fake, certo? Que tem mais de 300 mil inscritos. Em Busca do Fake, certo? A gente teve uma parada aí no começo de um vídeo que ele postou o meu e tal. Meio que te falando mal, né? Meio, mas eu conversei com ele e tal e tal. Falei, ó, irmão, entenda, é coisa de YouTube. Não virou amigo. A gente conversa até hoje, dá ideia de vídeo e tá tudo certo. Mas sim, rapaziada. Olha, eu fico triste demais com essas coisas, certo? Essas coisas aí do YouTube. Fico muito triste. Vixe, às vezes o cara quer se aparecer e me xingando. Eu só acho que ele tá se achando demais. É isso mesmo. Eu vou ser sincero. Mano, eu acho que ele tá se achando demais, certo? Porque o canal dele tá crescendo. Tá crescendo. Tem 200 e poucos mil inscritos, entendeu? Não é nem um milhão, nem três milhões. Ele teria que ser mais humilde. Ele foi desumilde e desumano comigo ao ponto de me xingar, ao ponto de eu não merecer a resposta dele, né? Merecer conversar com ele, porque ele se achou bem mais que eu. Mas sei, eu não quero treta com ninguém, só queria desabafar mesmo o que eu penso. Já que ele não quis me responder por e-mail, por Instagram, não foi o homem o bastante pra me responder. Então eu tô gravando um vídeo também. E se ele quiser ver, que veja. Tá tudo certo comigo, eu não tô fazendo nada de errado. Tô apenas expressando a minha opinião, que nem ele também expressou dele. Mas não tô xingando ele, não tô falando que o conteúdo dele é mentiroso. Cada um acredita no que quer, porque a gente tem direito de acreditar e não acreditar nas coisas, beleza? E é isso aí, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Lembre-se, como eu sempre falo, mano, espalhe o amor e a paz e respeite sempre, sempre ao próximo, rapaziada. Todo mundo merece respeito, independente de qualquer pessoa, merece respeito, beleza? Então é isso aí, tamo junto, é nóis, fui, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!